E estamos eliminando documentos e exigências governamentais, aumentando a celeridade e reduzindo os custos das operações comerciais. O exportador brasileiro, a partir de hoje, terá um caminho mais curto, mais simples e mais barato para exportar e, com isso, ganhar, então, competitividade para ampliar ainda mais a sua participação no comércio internacional. O Brasil passa a ter um sistema de exportação mais ágil, menos complexo, que permite que você consiga colocar sua carga no exterior mais rápido e de maneira mais completa e faz com que você esteja no mesmo nível dos seus competidores internacionais. Quando nós fazemos isso, não é para prestigiar uma ou outra figura, mas é para gerar empregos no nosso país. Legenda Adriana Zanotto